Olá, esse tratorzão é bruto, deixa um olhado, está passeando com essa grade aradora de três discos. Aradora com três discos, reversível, choque. Trabalhando em terceira marcha simples, na A, que é mais veloz. Os passarinhos aproveitando para comer alguma coisa que foi revirada aí na terra. A, que é mais veloz. E chove essa terra virando. A, que é mais veloz. Pegando a parte mais úmida aí, dá uma pesada e perde a aderência das rotas. Olha só, espera a volta para vocês verem que show. A, que é mais veloz. A, que é mais veloz. Olha a parte mais veloz. Olha a parte úmida agora aí. Eita lá, você tem que ver. 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 Eita lá, você tem que ver.